Música Câmara concede título de cidadão jaoense para Paulo Benaglia. A solenidade foi conduzida pelo vereador e vice-presidente da Câmara, Marcos Brasil. Familiares e amigos participaram da homenagem proposta pelo ex-vereador Toninho Maçom. É um homem trabalhador, é um amigo e é um cidadão jaoense. Eu falo isso porque conheço como ele ama Jaú. Veio para ficar, comprou aonde ele mora. É dele, porque ele quer, junto com a família, fazer parte e viver em Jaú. Então, senhor Paulo, parabéns por tudo isso. Parabéns, dona Aurélia. Parabéns nós, jaoense, por estar recebendo uma pessoa de fora, uma família de fora, e aumentando assim a nossa população jaoense. Paulo Benaglia é empresário e foi pioneiro ao trazer da China para o Brasil máquinas de bordar eletrônicas e máquinas de corte e gravação a laser. No ano de 2011, Paulo decidiu transferir sua empresa para o interior e escolheu Jaú. O vereador Marcos Brasil ressaltou a contribuição que Paulo traz para o desenvolvimento da cidade ao abrir novas frentes de trabalho e promover a formação de profissionais. Com o seu espírito empreendedor, com o seu espírito pujante, e que assim fez amigos, muitos amigos aqui. E acho que deve ter muitos colaboradores, não só aqui, mas também fora, que assim estão ali no seu convívio para ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Paulo Benaglia agradeceu a todos pela homenagem e ressaltou o carinho que tem pela nossa cidade. As pessoas não escolhem aonde nascem, mas elas escolhem aonde elas querem viver. E nós escolhemos aqui. Essa cidade nos trouxe coisas muito importantes. Nos trouxe uma nova família, novos amigos, pessoas que não são muito caras. Queria agradecer a todos. E agradecer também a um sujeito chamado Tango, que nos trouxe aqui. Obrigado a todos. Obrigado. a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto